Iniciar missão, vai morrer, ok, nada, sou de papel, zero de papel, já foi melhor em outros jogos, zero, caramba, zero de papel aqui nesse jogo, rapaz, agora eu sei, E agora pra voltar sem morrer, hein, sai, vai com calma, sai atropelando os soldados, não é não, tá, eu acho que eu não vou alcançar aquilo ali ainda, né, tenho quase certeza que eu não alcanço, se eu cair eu vou morrer, olha aí o bichinho, não, vê se você, Tá, já saquei, cassetete carregado, meu Deus, socorro O Z, X Collection também, né, Z Collection, X, X, Z Collection da vida que tá pra Steam também, então você pode jogar no seu PC, agora, esse jogo, não faça isso, uou, 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 Ai, maluco, eu não sabia que isso aqui era de vilãozinho, ok, o jogo é difícil, workshops, pois é, começa a ver É muito bom o dress de jaleco, o que que, ai, é que burro Essa foi minha culpa Confesso Como eu faço isso aqui De um jeito saudável Como? Tá, eu tenho que tipo Prever meus pulos aqui, é isso? Nossa Hum, hum, hum Saudável, assim? É um jeito saudável, ok, vou ficar no cantinho Me defendendo É um jeito saudável Você me acerta aqui? Não, você não me acerta É um jeito saudável, ai Ou macete, ah O jogo tá indo contra eu Eu também posso fazer alguma coisa, olha Oxi E se ele pode apelar pro meu lado Por que eu não posso apelar pro lado dele? Ladrão Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, eu odeio Essa parte Ah, de primeira Isso Isso é muito interessante Já tô morrendo É isso mesmo que tá acontecendo aqui, rapaz Com a Celso Então, aí fica meio complicado Ai meu Deus Como é que é? Ah, socorro Me deixa Ai, me dê Aí eu tentando carregar o tiro Que nem o Mega Ah, eu carrego o tiro Que nem o Mega Man Por que que eu tava bugando? Eu morri de novo Tá, pega aí Sai Infeliz Sai infeliz O cara de fora Da tela Yes Nossa, mas ainda Mas também tem que saber Saquei Saquei Easy Easy Tome Easy Easy I I Ai I Ele foi cortado Pra fora da tela Finjam que Foi cortado Um elfo vermelho Ok Ah, o Guardião Do Taco Elétrico Tá Imagino que dê pra queimar as coisas Aqui Uh Dá Yes Yes Ah, bicho Desgraça É Divertoso Ah Então Ah Como que eu passo? Isso Tem um jeito mais fácil Deixa ele sofrer um pouco Já saquei É aqui, né? É com isso aqui, né? É isso aqui, né? É isso aqui É isso aqui, né? Pega aí Pega aí Yes 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 Essa mesma parte É meio chatinha mesmo Porque exige movimentação Uh Nyeh Essa movimentação Você quiser É Nossa É o macaquinho do fogo Olha o macaco Olha o macaco Olha o macaco Ele se multiplicou Quantos macacos? Olha o macaco Olha o macaco Tá beijando? Que que é isso, rapaz? Que coisa é, rapaz? Sai Sai Oh, não Sai, 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 sai Sai, sai Oh, vida Obrigado Aqui Que que aqui O que, rapaz? Sai com aqui Vai com aqui Para com isso, com aqui Oh, com aqui Ah Eu morrei Pega Eu tenho o sub-tank Eu tenho o sub-tank Não, pega Isso é o sub-tank Eu não tenho nada no sub-tank Olha o macaco Ei, Pedro Tudo Bem Tá Bate nele Tá, vamos lá Carrega e vai Tá, esse O kaki aqui Tem que Carrega Macaco Bom É, ele vai ficar fazendo o kaki ali embaixo Agora até destruir tudo, né? Saquei Já entendi essa estratégia Senhor kaki Peguei Peguei o kaki Peguei o kaki Nossa Se o senhor acertasse, né? Macete Esse macete foi Eu descobri esse macete sozinho Eu acho Atira um arpão no seu braço, tá? Atira uma esfera de mil quilos Tá Bem específico Né? Pra ser mil quilos Podia falar uma tonelada? Podia Mas não, é mil quilos Então tá, né? Cuidado Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Vocês não estão gostando disso aqui Vocês estão falando Cuidado Cuidado Só cuidado Ah, espinhas em cima Espinhas embaixo Ok Interessante escolha Senhor X Tô vendo isso mesmo Tem muito espinho Essa fase Só digo isso Tem espinho tudo nesse chão, né não? Eita Tem Tem espinho no chão Tá Imagino que Não deva Ai, que burro Dá zero pra ele A câmera tá dando uma bugada Quando eu Eu passo aqui Essa câmera tá dando uma Ela tá dando um trimelique ali Alguém mais tá vendo isso? É, aqui ela não dá Aqui ela dá Uh, o trimelique ficou maior Gostei Tá Ai, ai Ok Ele se cura? Como assim se cura? Ele tá se curando Mas que Mas Que Ladrão Ah, os bichos Ah Ah, não acredito que eles fizeram isso Eles são bichinhos de luz Eles são os bichinhos de luz Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu joguei a série Z Por que você tem duas naves Atrás de você? São satélites Eu não sei explicar Só aconteceu Um dia eu acordei e estavam ali Tá, estou aqui Estou aqui Recoio Droga Recoio Sempre recuo Eu não preciso de recuo, rapaz Recoio é para os fracos Adorei essa música Eita Que isso, rapaz? Que isso? O que é isso que eu estou vendo no meu computador? Meu Deus Muito interessante o conceito Porque aí a batalha não fica Não fica Não fica num lugar só Ele apoiou Ah, eu estou com 있고요 Você quer me matar? Inscreva-se no meu canal Deixem o like E claro Comente e avalie Todo o conteúdo postado aqui E nesse mundo O nome do seu novo líder Doutor Cabeça de Cone É Mas eu não entendi Por que que eu... Foi a operadora É, você tá falando Dando risada, por que você tá dando risada? Você é a operadora da direita Não É uma conspiração Abaixa Inscrevam-se no meu canal Deem like Isso Idê avalie, compartilha em tudo que puder O nome do nosso imperador Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Eu imagino aqui Uma ambulância AAAAAAAAAAAAAAAA Adoro começar a batalha apanhando. Você realmente possui a alma de um herói. Vá, cruza a espada com o... Ô, amizade! Ô, amizade, como assim? E mostre o que esse corpo pode fazer. Hum, tá ok, man. Meu Deus. Isso é pra maiores de idade. Irá sua lâmina recuar após saber a verdade. Meu Deus. Ô, amizade, meu Deus. Ok. Ultimate Bota e o Nix de Sol de Mães Intensifais. É na palma da mão. É na sala da Ultimate Bota. É na palma da mão. É na sala da porta, é na palma da bota. É na sala da porta, é na palma da bota. Quanto o sorriso na bota, grande bota. Suri-tum. Você não tem fraqueza. Ah, você é o cara que eu gosto. Porque ele fica ca... Cadê a carinha? Ah, você é o cara que eu gosto. Ah... 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 Ah, você quer lá, Shimeji? Ah, droga, não deu tempo. Não deu tempo de dar start pra usar essas coisas. Ai... Quando eu tô muito doido... Ah, lá, Shimeji. Ah, lá, Shimeji. Ah, lá, Shimeji. Ah, lá, Shimeji. Ah. Que viagem é essa? Não é não? Ai, ui. Cai bonito naquele espinho. Hora de cruzar as espadas com uma amizade com o nosso. Olá. Olá, você é grande, tá? Ah, eu tenho aquele elfo que tibidou a vida do chefe pela metade. Só usar esse elfo que diminui a vida pela metade. Eu tenho muitos elfos que me dão cura. Eu não vou morrer aqui. Eu vou usar esses negócios até não acabar mais. Hora de acordar essa cópia penosa de um chão de cem anos. Uh, ele fala japonês. Uh, é zero contra zero. Uh, eu vou apanhar. Nossa, eu sou o Coco. Eu começo correndo pra trás. Uh. Eu começo correndo pra trás. Oh, meu Deus. Eu já tô quase morrendo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ele tem três... Três busters e um... E um coiso. Oh, meu Deus. Tá... Eita. Uh. O quê? Sai! Eu vou te dar um corte. Eu vou te matar cortando. 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 Eu não quero nem saber. Eu vou te matar cortando. Ha! Zero. Nossa, eles falaram zero umas cinquenta vezes. Só nesse finalzinho. Uh, gostei. Aí sim. Finalizamos. Uhul. Vamos pro quatro. O quê? Oh, amizade. Como assim? Mega great. Oh, amizade. Como assim? Você pode fazer memes de um jeito muito fácil, como esse aqui é. Esse mesmo. Olha que legal. Obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado mesmo, pessoal. Vejo vocês na próxima. Valeu. Falou. Qual Lenança? Paso. Boa. 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 Boa.